Eu conversei com o senhor a respeito daquela ação do sem-terra, lembra? Lembro, lembro. E que eu iria entrar pela associação. Pela associação. Nesse assentamento moram mais ou menos 36 famílias, né? Só me contratou seis famílias. Aí o senhor falou que era pra eu entrar pela associação, uma ação só pra todo mundo. Só que o pessoal é muito desunido lá, sabe? Eles brigam muito. E aí deu certo de registrar essa associação, o restante das famílias não quiseram entrar porque falaram que não tem dinheiro, que outros advogados já tentaram, já pegou só o dinheiro deles, coisa complicada. E eu até prefiro entrar só pra essas seis famílias que já me pagaram, já tá tudo certo. Entendi, você percebeu que essas famílias também é mais fácil lidar, né? Entendem mais, né? Isso. Tá bom, ótimo. E aí deu certo de registrar a associação. Agora eu tenho uma dúvida. Eu vou entrar individual. Qual o tipo de ação que é? Eu tô aqui com o livro, já chegou. Que legal, que bacana. Parabéns pelo livro, hein? Nesse livro, nesse meu livro, ele tem um modelo bacana pra te ajudar, você viu? Inclusive é de uma associação também, você viu? Se fosse o caso que não é mais agora. Eu vi. É, sensacional, bem completinho, viu? É, seria extraordinária, né? Isso, isso mesmo. Um campeão extraordinário. É, agora o que você vai fazer, na verdade? Agora? Qual vai ser individual? Qual que vai ser? É, o que você vai ter que fazer? A primeira estratégia, a mais correta, pelo fato de ser menos onerosa, mais rápida, era fazer o uso campeão em nome da associação, a associação passaria a ser proprietária, ganhando a ação, e aí faria a reticação diária, o desdobramento, com mais facilidade. Como essa hipótese não existe mais, em virtude da prática, e a vida é assim mesmo, agora você vai mudar a estratégia. Então, qual que é a estratégia agora? É fazer o uso campeão também, o uso campeão é extraordinário, extraordinário, judicial, não é caso de cartório, em virtude dos documentos, em virtude do que você me falou. Então, é o uso campeão extraordinário, judicial. Importante você usar as teses, o enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil. Enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil. Esse enunciado, o que ele fala, da 5ª Jornal de Direito Civil? Ele esclareceu que a posse não é mais um direito real. A posse passou a ser um direito sui gêneris, pode ser vendida, pode ser comprada, pode ser adquirida, pode ser declarada de imposto de renda, ela virou um direito autônomo, de fato. Então, esse enunciado é muito importante, no seu uso campeão, você mencionar como tese. Oriento também, em virtude da situação, do terreno, também você usar a súmula 237 do Supremo. O que é a súmula 237 do Supremo? O uso campeão poderá ser arguído em matéria de defesa. Por quê? Com a distribuição do seu uso campeão, alguém pode se habilitar. Alguém pode fazer uma reintegração de posse contra os seus clientes. E aí, a sua saída é usar também o uso campeão distribuído em matéria de defesa. Então, você vai usar o seu uso campeão na contestação de uma emissão da posse, de uma ação possessória, reintegração, manutenção, interdito, uma reivindicatória. Já tem uma ação de reintegração, só que é contra o antigo líder dessa associação, que inclusive ele morreu em outro assentamento. Ou seja, esses clientes, os seis clientes meus, não tem nada deles, não são parte nessa ação que tramitam em Belo Horizonte. Entendi. Então, já é um problema menos, né? É um problema menos, mas precisa tomar cuidado, porque a reintegração de posse, ela é contra qualquer pessoa que esteja nesse imóvel. A ação possessória é uma ação para recuperar o imóvel, para desocupar o imóvel. Então, pode ser que tenha pessoas conhecidas lá ou desconhecidas. Então, é importante você rastrear essa ação, viu? De reintegração de posse. Porque pode impactar, sim, numa reintegração, numa emissão de posse, viu? Então, não deixa ela de lado, não. Vai rastreando, é importante rastrear, se chegar um oficial de justiça, explicar que não tem nada a ver, mas toma cuidado. Porque, na verdade, a reintegração é para desocupação do imóvel. Por mais que ela não seja uma ação que trabalhou a tese, provavelmente, de desconhecidos. Já trabalhou contra, né? E faz essa associação. Mas, mesmo assim, rastreia ela, viu? Entendi. Tá. E o dono, esse IDR, a documentação dessa terra, está atrasada desde 1948. Tem algum ponto positivo? Na verdade, o tributo, quando o nosso cliente, ele paga esse tributo, nos ajuda muito a fundamentar o uso campeão. O tributo, um condomínio, mas o uso campeão, como é uma forma originária de adquirir propriedade, por mais que eu não pague contas de consumo, água, luz, IPTU, condomínio, mesmo assim eu posso fazer o uso campeão. Porque é com base na posse fática, né? Seja direta, indireta. Então, eu provando a posse através de outros meios, testemunhas, declaração, ata notarial, depoimento pessoal das partes de uma audiência, você consegue ganhar o uso campeão. É muito comum você ganhar o uso campeão, porque a pessoa nunca pagou uma conta de água, de luz. É comum sim, viu? Agora, o que eu te oriento a fazer? Parece que essa gera devoluta. Ah, tá. Eu oriento a doutora a fazer sabe o quê? Essas famílias que te contrataram para fazer o uso campeão, então vai trabalhar com o uso campeão, sim, individual, para cada família. Mas aí que está o puro do gato. Aí que vai realmente a informação que vai te ajudar para você ganhar essa ação e proteger o teu nome e teus clientes. Eu oriento você a fazer uma topografia. Cada família vai fazer a sua topografia. Eles podem combinar até com o mesmo topógrafo, para ter desconto, que às vezes ajuda. Mas o grande segredo aí é cada família ter a sua planta e seu número descritivo. Não usar uma planta para todos. Tem? Já tem? Individual? Perfeito, perfeito. Já tem. Porque o uso campeão... Ótimo, o uso campeão normalmente nós pegamos um pedacinho, né? Então o seu cliente... Seis clientes. Vou fazer aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seus clientes, um exemplo, né? Então essa área total, a área maior, e os seus clientes estão aqui. Então, na verdade, eles vão fazer o quê? Um uso campeão parcial da área maior. Não é da área toda. Por isso que nós precisamos de uma topografia individualizando a área. Porque o perito, a hora que for lá, e o perito vai, lá no finalzinho do processo, o que ele vai fazer? Ele vai entender com mais facilidade. E aí ele vai fazer a topografia de novo, que vai ser o serviço chamado perícia, só do seu cliente, individual, de cada caso, de cada processo. Entendeu? Então, o grande pulo do gato nesse processo, você já tem na sua mão. Que, na verdade, é a topografia individualizando a área. E aí, professor, vamos supor que a gente ganhe. Porque esse pessoal, eles querem muito ganhar, né? Tem várias fotos de pontuações e tudo mais. Eles estão lá desde 2012. Só que eles estão, assim, bem conscientes da dor de cabeça que é isso, sabe? Acho que eles se arrependeram de ter invadido essa área. E aí, vamos supor que a gente ganhe, se Deus quiser. O que vai acontecer com o restante do pessoal? Eu já avisei que, se caso a gente ganhar, ou mesmo no decorrer dessas ações, alguém vier me procurar para entrar, eu não vou pegar. Ah, tá. É puxa. Isso aí é puxa. Entendi. E aí, o que acontece? Eles vão ter que sair de lá ou não? Eles vão continuar nessa situação aí? É, na verdade, os seus clientes, né? Os seus seus clientes, eles vão pegar a fração da área maior e vão conseguir, ganhando ação, ter a propriedade. Então, o uso campeão vai transformar a posse que eles têm, usando as teses da soma da posse, né? Posse complementar, eles vão ter o registro. Então, o que vai acontecer de fato, né? Se der tempo, porque já tem uma ação de integração de posse. Mas se tudo ocorrer bem, e essa ação de integração de posse ser indeferida, ocorrer a desistência, não impactar na reintegração, se der tempo do seu uso campeão chegar ao final, os seus clientes vão ter o registro. Então, os outros vão sofrer uma reintegração de posse com mais facilidade, uma reivindicatória, enquanto os seus clientes, não. Seus clientes, ninguém vão tirar eles dali, entendeu? Provavelmente, né? Entendeu? Em relação às teses, eu queria te passar outras também, viu? Pelo que você me contou. Você anotou aí a tese do enunciado 492, da quinta jornada de direito civil. Mais uma tese que você anotou foi a Suma 237 do Supremo. O uso campeão poderia ser a arguir de matéria de defesa. Mas eu queria muito que você anotasse também mais duas teses pra te ajudar. A terceira tese seria a soma de posse. Você vai ter que trabalhar com a soma de posse, porque, na verdade, os seus clientes, eles compraram, eles têm posse, mas eles precisam dessa posse somada pra completar a posse do lápis temporal, do requisito. E a próxima tese, que seria a quarta tese, também o pulo do gato, a posse complementar. O que é a posse complementar? Posse. Isso, chama posse complementar. O que é a posse complementar? Se você for no Google aqui, eu vou usar um exemplo pra você. Você pode digitar desse jeitinho que eu vou te falar aqui. Você pode digitar assim. Contagem de posse complementar. Quer ver? Aqui. Contagem. Uso campeão. É uma tese nova. Você digita assim. Uso campeão, contagem de prazo complementar ou suplementar. Tanto faz. Quando você digitar isso no Google, você já vai ver a jurisprudência aqui. É possível complementar o prazo de uso campeão no curso do processo, tendo em vista que o CPC autoriza o magistrado que examine e leve em consideração na sentença fatos ocorridos após a instauração da demanda. O que quer dizer isso? Em 2018, isso nunca tinha acontecido no Brasil, em agosto de 2018, o Superior Tribunal de Justiça mudou de ideia. O uso campeão, nós tínhamos que fazer ele quando o nosso cliente já tinha a posse. Cinco anos, dez anos, quinze anos. Dependendo do uso campeão que a gente fosse escolher. Da espécie, da modalidade. Tem mais de 36. Então, sempre foi assim. Você só fazia o uso campeão quando o seu cliente já tinha a posse, no passado. Hoje, não. Você pode distribuir uma ação de uso campeão e aquele período que o processo durar vai ser contado para efeito da posse. Então, essa contagem de prazo, o prazo para uso campeão pode ser complementado no decorrer do processo. Foi isso que disse o Superior Tribunal de Justiça. Então, o prazo para uso campeão pode ser contemplado ou completado no decorrer do processo judicial. E aí tem até o julgado aqui, com facilidade de você achar. E é algo recente. É uma mudança aí desde 2018. Nós já tínhamos alguns julgados. Mas agora ficou muito forte. Quem decidiu isso foi a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar um recurso especial. E olha o fundamento deles aqui. Artigo 1238. 1238 do Código Civil. Foi a terceira turma que decidiu isso. E aí criou uma jurisprudência forte. Já virou uma IDR, uma incidência de demanda repetida. Então, essa tese é importante você usar também. Por quê? Porque ela vai te ajudar. Vamos dizer que o juiz ou o perito, a hora que chegar lá, ah, está faltando um ano de posse. Só que como você usou essa tese dentro do seu uso campeão, ele vai ser obrigado, o juiz, a olhar para o processo. Ah, mas o processo já está durando cinco anos. Pediu a posse complementar, deferido o processo. Deferida a inicial. Entendeu? Entendi. Doutor, e lá tem uma cliente que ela tem, a filha dela é advogada. Ela até vendeu casa na cidade para comprar lá, maior fria. Hoje ela está super arrependida. E aí a filha dela entrou e eu acessei o processo. Ela entrou com a uso campeão especial, urbana. Aí eu vi, eu não olhei tudo, não li tudo, só que eu já vi que a liminar nela foi interferida. Eu não sei o que ela pediu. Na verdade, tem muitos erros, né? Antes de atender você nessa mentoria, eu atendi um colega advogado e ele trouxe a peça para corrigir. Ele trouxe até no notebook dele. Ele falou, professor, pode corrigir no meu notebook? Eu falei, pode, vamos lá. O importante é a gente ajudar. O que ele fez de errado nessa peça que eu quero trazer para você? Então ele começou com o endereçamento errado. Porque no local que ele está, é vara de registros públicos e não vara cível. Eu só faço uso campeão para vara de registros públicos. Quando eu não tenho, eu vou para vara cível. Então o endereçamento já estava errado. Na qualificação, o cliente dele era casado. Então eu preciso, quando é casado ou casada, trazer o meu companheiro, o companheiro do autor da ação, da autora da ação, na ação. Se eu não quero isso por motivos particulares, o cliente não quer isso, então eu tenho que juntar uma carta de anuência. Então, senão a qualificação, ela cria um vício, um vício grave. Depois, quando eu fui na tipificação da peça, ele usou esse termo aqui. Ação do escapião. Está errado. Porque não existe ação do escapião. É a ação do escapião de alguma coisa. Ou é extraordinária, ou é ordinária, ou é especial. Então ele, eu acho que ficou na dúvida. Então ele fez ação do escapião, vírgula, conforme o Código Civil. Não vale, né? Tem 36 espécies, né? Nesse caso que você me falou, a colega escolheu... É rural. Escolheu a tese errada. Escolheu a tese errada. Porque a graduação de direito é muito ruim. Ela é muito fraca, a graduação de direito. E a advocacia não pode ser algo sozinho, solitário. É difícil, né? Você tem que dividir, para sair um peso das costas. As coisas saem melhor, mais organizadas, mais bem feitas. A colega, ela escolheu uma modalidade perigosíssima. Porque a ação de escapião, quando eu uso essa modalidade ou essa espécie especial, ela é cheia de requisitos perigosos. Limite de metragem. Se o perito for lá e o imóvel ultrapassar hectares, um pouquinho a mais, 0, alguma coisa. Acabou, perdeu a ação. Perdeu a ação. Que tem um limite, né? Urbano até 250 metros quadrados e rural até 50 hectares. Se passou 0, alguma coisa, perdeu a ação. Então, se o cliente dela tiver um outro imóvel no nome, mesmo que seja uma fração ideal a nível nacional, também perdeu a ação. Ela escolheu um escapião muito específico. Além dos requisitos que existem, já de fato, no escapião, todo escapião tem posse, mans pacífica, ânimos domine. É um escapião cheio de pegadinhas. Então, ela escolheu uma possibilidade muito ruim. A chance da errada é muito grande. Inclusive, existe o entendimento nesse escapião da boa fé. Se o juiz aplicar ao juiz ou a juiz um entendimento que não teve uma fé nessa situação, o que pode acontecer? Pode ser improcedente. A escolha do escapião, do instituto correto, faz toda a diferença, viu? Faz toda a diferença. Tem 36 espécies. Se você escolher a espécie errada, você faz o seu cliente perder a ação, mesmo ele tendo todos os requisitos, todas as provas. É uma realidade, né? Isso é que nem você tentar abrir um parafuso Philips com a chave de fenda. Você está esforçando, né? Tem a chave certa, né? Para fazer uma analogia, né? E aí E aí E aí